O desespero de abrir a torneira e não ter uma gota d'água já completa há cinco dias aqui na casa da Regilene. Ela mora com o filho e a neta de sete anos nessa casa em Senador Canedo. A criança que antes ficava o dia todo aqui, agora está na casa da tia, onde a água ainda chega. A gente pede para trazer água e eles falam assim, está vendo, vem, toda semana vem, todo dia está vendo. Já tem quatro dias que eu estou pedindo, liga lá, você tem que fazer o cadastro, mas aí a água nunca que chega e está difícil demais. E eu tenho a criança pequena, a netinha, tenho que mandar para a casa da minha irmã, porque não como vai ficar aqui numa situação dessa. Aqui a água não chega nem mesmo para as necessidades básicas. Tem que pegar, vai um balde de água, toma banho, lava as vazias, aí água para beber, você vai no vizinho, no pessoal que tem água, e a gente pega para tomar. Inclusive está aí na bacia, água para beber. Como a água não chega todos os dias pela torneira, a única opção que resta é aproveitar a que chega durante a madrugada às vezes, ou buscar ajuda nos vizinhos. Como a água não tem pressão para subir para a caixa d'água, a única opção que resta é guardar em vasilhas, como essa aqui que serve para matar a sede, ou aproveitar a que está no balde para lavar as vasilhas. Ela não é a única que tem sofrido com o problema na cidade. Segundo a Sanesc, a companhia de abastecimento da cidade, 10% da população de Senador Canedo sofrem com a falta d'água. São mais de 5 mil casas em três bairros da cidade sem água. O bairro Vorada, que é a parte alta, é bairro Boa Vista e bairro Boa Esperança, que são os locais que a gente está tendo maior demanda no município de Senador Canedo. O sistema de distribuição dos reservatórios até as casas dos moradores funciona através de gravidade. Com pouca água, a pressão não é suficiente para chegar nos bairros mais altos. Para resolver o problema, a Sanesc criou o programa Disque Água, em que caminhões pipa levam água até a casa da população. Esse programa já funciona há algum tempo, mas agora a agência ampliou o serviço. São 30 caminhões levando água até os bairros. O Disque Água é exatamente a Sanesc, em caráter de plantão, com toda a sua equipe, das 7 da manhã às 22 horas da noite, fazendo o atendimento e registrando o bairro, o endereço completo do usuário, identificando o local que não tem água. E para atender todas essas solicitações, foram contratados 30 caminhões pipas para atender essas demandas. Então o custo é da agência de saneamento e a população não tem custo nenhum com a água que é levada até ela através do Disque Água. Os caminhões são usados exclusivamente para transportar água tratada. O interior do tanque, do caminhão, é de inox, para garantir a qualidade da água. O serviço está bem, né? Que estão colocando a água, né? Mas está bem. Com a promessa de resolver o problema já no próximo ano, a Sanesc investiu mais de 50 milhões de reais no sistema de distribuição de água da cidade. Nós fizemos mais de 22 quilômetros de duplicação de adutora, fizemos uma nova estação de tratamento de água, energizamos toda a companhia que quando nós assumimos era alimentada por grupos geradores, e estamos fazendo a terceira represa, a terceira reservação de água bruta. Essa represa está pronta agora no mês de novembro, será inaugurada em dezembro, que é a capacidade do município agora de armazenar água durante o período chuvoso e poder utilizar durante a crise hídrica. Até lá, a Regilene fica esperando o caminhão passar. Agora pensa num calor desse, né? A pessoa sem água, vem para estar tomando banho, né? Difícil, né?